Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal de domingo, como vocês sabem, é dia de collab nesse canal Tema da collab de hoje é maquiagem com produtos esquecidos Então eu garimpei aqui, vocês sabem que eu tô numa fase de reforma Separei muita coisa pra doar, inclusive eu tô fazendo várias doações assim, tipo com a engajada do mês Tô colocando vários produtos a preço assim, tipo R$3,99, R$5,99 Tipo, tudo lá no Shopee também, se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui no box de informações pra vocês Então eu tô desapegando de muita coisa, mas tem alguns produtinhos aqui Que são produtinhos que eu gosto muito e eles estavam mais esquecidinhos aqui Então eu vou fazer a make junto com vocês, usando esses produtos esquecidinhos Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e sim, bora lá! Bom gente, a minha pele já está limpa e eu vou começar usando esse produtinho aqui, ó Que é o Miracle Oil da Thalita Barrichello Gente, eu amo esse produto, mas eu confesso que depois do advento do Oil Shine e agora do Oil Glam da Call Beauty Eu confesso que esse daqui, que é o Miracle Oil, ele andou mais esquecidinho, sabe? Mas ele é excelente, ele hidrata muito bem a pele Ele é um olhinho pra gente aplicar Pode usar ele como se no seu skincare também, mas eu gosto muito de usar ele antes da maquiagem Porque ele hidrata muito bem a pele, muito, 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 muito bem a pele mesmo Então eu gosto de aplicar ele em todo o rosto, porque a minha pele é mais normal, assim Se você tem a pele mais oleosona, eu recomendo você aplicar aqui mais na região dos olhos, pálpebra, lábios e tal E evitar um pouquinho a zona T, tá? Mas ele é simplesmente maravilhoso e ele estava mais esquecidinho depois desses lançamentos Que foram o Oil Shine, o Oil Glam da Call Beauty e tudo mais Porque eles, além de hidratar, eles trazem a questão da resistência e tudo mais, né? Mas eu amo demais ele, ele tem um cheirinho muito, 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 muito bom E ele hidrata super, super, super bem a pele, tá? E eu gosto de, inclusive, passar nos lábios Agora eu vou vir com uma base que eu falei muito dela pra vocês já Mas é uma base que estava esquecidinha, assim, no meu armário, sabe? Aqui nas minhas gavetas Que é a base fluida da Luizance Essa daqui eu acho que é a A4, tá? A minha cor Eu acho, vamos ver se vai dar certo Ela é super fluida e ela tem uma cobertura muito boa Nossa senhora, será que tem base aqui ainda? Acho que nem tem mais base aqui Tem que mudar os planos, peraí Vou desenterrar uma aqui agora, hein? Ruby Rose Natural Look Beige 2 Essa daqui eu desenterrei, hein, gente? Fazia muito tempo que eu não usava essa base Lógico, eu lembro que eu gostava bastante dela A minha também já deve estar nas últimas, ó Eu gostava bastante dela, mas não é o estilo de base que eu gosto muito hoje em dia, não Gente, não é possível que acabou É o estilo de base que hoje em dia eu já nem gosto muito mais Porque ela é bem reboco, sabe? Mas eu lembro que eu gostava... Olha isso, ela é muito reboco Eu lembro que é uma base que eu gostava bastante na época que foi o hype dela Então pra você que gosta de uma base mais de alta cobertura Mais sequinha Ela é uma excelente opção E eu lembro que na época elas eram tão baratinhas Nem sei se vende ainda mais, acho que vende, né? Olha isso, gente É o reboquinho, né? Só que aplicando com o olhinho por baixo Ela fica muito mais confortável na pele Porque dá aquela boa hidratada na pele, né? Não fica aquela coisa seca, repuxada E também a aplicação com a esponjinha já dá aquela suavizada Mas olha o poder dessa base Gente, fazia muito tempo que eu não usava essa base Muito tempo Agora me conta se faz tempo que vocês não usam essa base também Ou vocês usam ela sempre? E como é legal essa mudança, né? Com o tempo a gente vai mudando nossos gostos, nossas preferências Eu já fui muito da época do reboco Hoje em dia eu gosto mais dessa coisa mais da naturalidade, sabe? E é o que eu sempre falo Não tem certo e não tem errado Existem preferências e gostos pessoais Gente, passada com a cobertura Porque até o roxinho que eu tô aqui, ó Da minha harmonização Praticamente camuflou completamente Sem nem a... Eu usar a colorimetria, né? Agora vamos para o corretivo Vou usar esse daqui, ó Que é o da Bittarra Quem lembra desse corretivo, gente? E esse corretivo, eu continuo gostando bastante dele Esse daqui é ele mais clarinho, ó Vocês vão ver que ele é bem mais clarinho Mas serve pra gente já dar aquela iluminada Como eu já tô com uma base de alta cobertura Eu não vou precisar corrigir muita coisa Então ele já vai vir iluminando mesmo, tá? E eu gosto dele É até um dos corretivos que eu já indiquei muito pra uso profissional Por quê? Porque ele é extremamente fino Ele é bem fininho Então ele não cria aquela camadona, sabe? Ele é bem fininho e tem um poder de cobertura muito legal Nossa, acho que eu exagerei na quantidade de produto, né? Só vim com o lado que você aplicou A base dá umas batidinhas Que daí, tipo, mescla Mescla bem a cor do corretivo com a cor da base Pra não criar uma marcação muito grande, né? Do claro pro tom da base Esse corretivo eu continuo gostando dele Ele só tava esquecidinho mesmo Porque ele é bem claro pra mim E eu não sou muito adepta de fazer contornos e iluminações muito ressaltadas, sabe? Eu gosto mais dessa naturalidade Mas ele é muito bom Eu sempre falei dele pra vocês E ele realmente, de fato, é muito bom Muito, muito, muito legal mesmo Base e contorno aplicado Eu vou vir com um pozinho Vou usar um pozinho até com pincel Vou usar esse pozinho aqui, ó Que é da Thalita Barrichello Esse daqui é uma versão mini Que é uma versão sample Esse pó é um pó muito legal Muito legal mesmo Eu usei já muito ele Eu não tenho usado muito ele Porque o mercado, tipo assim Tiveram outras opções e tudo mais Mas ele é muito bom Eu acho que inclusive ela lançou outras opções do pó dela Ó, vou vir com um pozinho Tiro bem o excesso E vou selar aqui essa região Com um pincelzinho mesmo Fica bem naturalzinho Ele é um pó bem fino, sabe? E ele se adapta muito bem Às tonalidades de pele E agora no restante do rosto Eu venho com um pozinho Um pincelzinho maior Pra aplicar em todo o meu rosto Pra dar aquela seladinha Quero saber quem que lembra Quem que lembra disso daqui, gente? Olha esse quarteto da Eudora É quarteto divino, né? Quatro em um Quem que lembra, gente? Como eu usei isso daqui na época? Era um quarteto de contorno Que foi uma sensação Daqui tem anos, gente Daí vocês vão me falar Mas tá vencido Gente, eu tô usando em mim O cheirinho dele tá ótimo Não tem problema nenhum Eu, no meu uso pessoal, tá? Como que eu faço com maquiagens? Meu uso pessoal, não profissional Maquiagens em pó, principalmente Maquiagens em creme, essas coisas Eu sigo mais a data de validade Agora, mas maquiagens em pó Essas coisas, meu amor Cheirinho tá normal Não mudou textura, não mudou cheiro Eu sigo baile Eu sigo usando Em mim, obviamente Quero deixar isso bem claro, tá? No meu uso pessoal Isso daqui foi uma febre Uma febre, uma febre, uma febre De blushzinho Eu vou usar esse daqui, ó Que também foi uma febre na época Olha que lindo que ele é É da City Girls Quem lembra? Esse daqui é o blush multicolor Na cor B Ele é super pigmentado Maravilhoso E esse iluminador que eu vou usar também É simplesmente tudo Tudo, 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 tudo Foi super febre também na época Que é o iluminador da Uni Makeup Que ele é mosaico Gente, ele é a coisa mais linda Fazia muito tempo que eu não usava ele mesmo E eu até ia desapegar Daí eu acho que eu tava conversando com as Jéssicas Que a Jéssica é meio que coisa de Jéssica Daí elas falaram Nossa, esse iluminador é lindo E eu falei Nossa, peraí Deixa eu ver Daí eu fiquei com dó de desapegar Porque realmente ele é lindo, ó Daí tá aqui na minha gaveta Só que ele tava esquecidinho Daí agora eu lembrei dele Pra gente usar juntas ainda Lindo, lindo, lindo Sobrancelha Confesso pra vocês Que não tem nada de muito antigo Aqui na minha coisinha Mas esse daqui, ó Tava esquecidinho E agora na minha organização Eu peguei ele Porque eu lembrei que eu gostava bastante dele, ó Que é essa pastinha de sobrancelha da Mahave Essa daqui é na cor 01, tá? E ela... Tá de ponta cabeça E ela tem óleo de rícino Tá de ponta cabeça agora É assim, ó Ela tem óleo de rícino na composição E é uma pastinha bem legal Bem boa mesmo Então eu vou usar ela aqui, ó Com vocês Só pra preencher algumas falinhas Primeiro eu gosto de pentear os pelinhos lá pra cima Daí eu vou vir aqui, ó Preenchendo algumas falinhas Tá vendo? Que eu tenho umas falinhas mais aqui assim Tipo, ó Vou mostrar aqui desse lado pra vocês Ó, penteio bem pra cima Tá vendo que eu tenho uma falinha aqui, ó Daí eu venho com meu pincelzinho E vou fazendo, ó Pelinhos aqui Pra preencher Aqui, além de uma falinha Eu tô com machucadinho Então fica parecendo Que tá mais escurinho, né? Aqui no começo Eu gosto de fazer bem sutilzinho, ó Só uns pelinhos Pra ficar mais naturalzinho possível Não gosto de muito marcada Vamos pra área dos olhos Não tem nenhuma paleta Que eu desapeguei de toda, gente Tipo, eu fiz um limpa real Assim na minha gaveta Mas tem uma sombra Que eu usava muito Eu amava E faz muito tempo que eu não uso Então eu vou pegar esse bronzerzinho aqui, ó Passar Só pra gente criar Uma base Que legal Meu pincel tá molhado Só pra criar uma basezinha Sumar aqui meu côncavo Vou trazer uma profundidade Vou passar um lapisinho marrom Da Visela Aqui na minha linha d'água Esse daqui eu não posso nem falar Que eu não uso Porque eu uso ele sim, ó Ele é a Mara E com esse mesmo marronzinho Da paleta Eu venho aqui Sumando aqui Entre os cílios inferiores Agora eis que eu vou usar Aquela sombra Que eu falei pra vocês Que quem me acompanha aqui Sabe que eu usava muito E faz muito tempo que eu não uso São sombras líquidas Gente, quem me acompanha Sabe que eu era viciada Em sombra líquida Eu era viciada Em sombra líquida Faz muito tempo que eu não uso Então eu peguei aqui, ó Essa daqui, ó Da Mari Saad Que é a Soft Peach São lindas as sombras líquidas dela Mas é que realmente faz muito tempo Gente, será que secou isso daqui? Ó, vamos ver Não, ainda dá pra usar Que faz muito tempo mesmo Que eu não uso Ó, olha isso Ai, ela é linda Linda, linda, linda Ó, apliquei aqui assim Ó, vou vir até aqui assim Daí agora, ó Com o pincelzinho Eu venho aqui nas bordinhas Vou pegar um pouquinho Do produto no pincel, ó E venho aqui nas bordinhas, ó Dando umas batidinhas Pra não ficar marcadão, sabe? Que eu quero ele mais concentradinho Mas também não posso deixar marcado, ó Então eu venho dando batidinhas Nas bordinhas Pra não ficar marcado Ali nas bordinhas Ai, que lindo! Fazia tempo que eu não usava essa sombra Ó, vou passar do lado de cá, ó Aplico com o pincelzinho mesmo Pra ficar mais fácil Fazendo aqui o formatinho do meu côncavo Deixando ela mais concentradinha Aqui no centro, ó Pra ficar bem pigmentadinha E agora com o pincelzinho Eu pego um pouquinho assim, ó E venho nas bordinhas Dando batidinha Pra ficar esfumadinho, ó Vou pôr um pouquinho No cantinho interno também Pra ficar bem brilhantezinho Nossa, gente Que saudade que eu tava usando Essas sombras Agora eu vou caprichar Na máscara de cílios Vou usar Peraí, deixa eu só fazer um puxadinho Aqui assim, ó Com o pincelzinho Com o lapisinho mesmo Só vou dar um Não é gatinho, não Ó, só um puxadinho aqui assim Que daí eu dou uma esfumadinha Dá uma levantada no meu olhar Ó, ó como que dá uma Levantadinha no meu olhar Vamos passar máscara de cílios agora Muita máscara de cílios E eu resolvi pegar Eu não tenho nenhuma antiga Mas a mais antiga Que tava esquecidinha Que eu tenho aqui, ó Essa daqui A Von Limits Que ela é muito boa Muito boa mesmo Eu vou passar bastante camada delas E eu volto aqui Pra mostrar o resultado pra vocês Máscara de cílios aplicadas Vamos pro batom, gente E vou usar um batom épico Que eu amo De paixão Mas que eu não usava Faz bastante tempo Porque vocês sabem Que eu gosto de batom Mais hidratantezinho Mas eu amo esses batons Que é o batom da Bruna Tavares Que eu amo Esse daqui é o Brenda E ele é mais mate, né Ele é mais matezinho E a cor dele E a cor dele é linda É sensacional Só que eu tava na fase De usar mais batom hidratante Inclusive, essa é uma cor Que sai muito pra atendimento, viu É aquele nude Maravilhoso E a nossa maquiagem Com produtos esquecidos Está pronto Esquecidos Mas que eu amo, né E eu adorei o resultado Bem a minha vibe, né Bem aquela make Vocês sabem que eu amo usar E os produtos também Super maravilhosos E eu quero saber de vocês Qual produto esquecido Que vocês, assim Tá ali na gaveta Que você esquece de usar Que você tava esquecendo Mas com esse vídeo Você vai passar a usar Me conta aqui embaixo Que eu quero saber E não esquece de ir lá No canal das meninas Pra conferir o vídeo delas também Vou deixar aqui no box De informações pra vocês Tá certo? Eu vou ficando por aqui Não esquece meu like Não esquece de compartilhar Também com as amigas E também de me acompanhar Lá nas redes sociais Que é a Michelle Delson Pra gente ficar sempre, ó Coladinho Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau